Música Como parte da campanha Setembro Amarelo que luta contra o suicídio, a Câmara Municipal de Guarulhos realizou nesta semana uma palestra para os servidores da casa com o tema O Poder da Nossa História. Confira. A palestra foi ministrada no Plenário do Legislativo na tarde desta quarta-feira, dia 25, pela Master Coach Trainer Vânia Hout, que é formada em Psicopedagogia e possui MBA em Transformação Pessoal e Desenvolvimento Humano. Vânia Hout afirmou que a principal mensagem a ser transmitida é de que existe um grande poder na história de cada pessoa. Eu acredito que na nossa história existe um grande poder, como na minha história, eu consegui trazer através de vários capítulos da minha vida, eu pude ressignificar algumas dores e eu consegui transformar isso em antídoto. Eu acredito que muitas pessoas hoje guardam dentro de si algumas memórias, algumas situações que foram vividas, têm dificuldade de entrar em contato com isso e eu quero, através da minha palestra, levar para as pessoas essa inspiração, o meu momento de superação e incentivar essas pessoas para que elas consigam olhar para dentro delas com muito mais segurança, digamos assim, com muito mais confiança, porque através da nossa história você pode extrair algo incrível e que a gente nem imagina e que muitas vezes nós passamos a vida inteira tentando esconder, a gente vive mais ou menos como o Simba, do Rei Leão, a gente, ah, os seus problemas você deve esquecer, só que existem algumas coisas que a gente precisa começar a olhar e que às vezes estão incomodando. Para Vânia, todo o conteúdo da palestra contribui para a mente e para o emocional das pessoas, que podem estar depressivas ou com doenças psicológicas, que, às vezes, levam ao suicídio. A ideia é que o tema em si, tudo o que eu vou abordar, ele consiga trazer para as pessoas essa vontade de viver, essa vontade de ressignificar a sua própria história, as suas dores, do presente e do passado, para você ter um futuro muito melhor. Professor Jesus, presidente da Câmara, chamou a atenção para a campanha do Setembro Amarelo e para a prevenção e combate ao suicídio. A minha vontade de trazer essa palestra é para que as pessoas realmente tenham uma consciência, que dê valor à vida, porque a vida acho que é muito importante, nós somos únicos e eu tenho certeza que será de grande relevância para as pessoas aqui da Câmara Municipal de Guarulhos. Legenda Adriana Zanotto